E aí 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 Seja bem-vindo a mais um vídeo Nesse canal Totalmente, maravilhosamente Totalmente Ali é a torta Ele quer começar teu vídeo Olha, ele quer dançar também Esse canguru Isso aqui não é cachorro, olha ali É canguru Quem é canguru? Ele tá ficando magrinho, né? Acho que eu tô precisando aumentar a dose da comida Aham Tô aqui limpando a cagódromo Cagódromo das crianças Meu Deus Não, eu botei a serração aqui Porque é o cheiro Quem tem bicho e coloca eles pra fazer xixi assim Ele não tem pátio, que nem assim Não tem um pátio livre com grama pra fazer xixi de cocô Então tem que ter um negocinho desse aqui Senão Deus é livre, fica tudo fedendo Já fica fedendo assim Com a serração não fica tão forte o cheiro Com a fraldinha ficava muito fedido É verdade E com esse aqui não fica Pode abrir a janela aqui de manhã que não tem cheiro de mixo Só o cocôzinho, né? Que fica fedidinho Ai, mas eles fizeram uma estardalhaça essa noite Abrir isso daqui Não sei como Eu não sei De noite eles se transformam em seres humanos Cara, isso era eu cheirando Eu vou aproveitar agora Eu vou levar o... Que que foi? Eu cutuquei Minha parede dói Deu choque A parede se apenta Ai, caiu meu negocinho Viu, viu? Já tá melhor já Quando cai Já tá melhor Aí eu tô lavando aqui o cagódromo, né? Porque infelizmente gente Isso daqui não são cachorrinhos São animais ferozes Aham Que eles destroem tudo Olha o que eles fizeram com a calça do Jonathan Pindor Olha só Eu sei que foi eles, cara Eu não sei como eles conseguiram pular Ah, a canguru, né? A canguru Cara, olha a altura que ele conseguiu pular pra pegar o bagulho Ela deve ter subido na grade e ainda pro lado Aí não dá pra deixar solto Porque senão daqui a pouco vão comer as rodas dos carros Pior, né? Mas tá os pneus A corda com as rodas tudo mastigada Os pneus tudo mastigados Pineu tudo mastigado Olha o tamanho do Olha o tamanho de terrorista É o atavagareia Tá lá na frente fazendo pintaria, só foto Expulsando a neguinha da cama É, tá lá passando merda lá na frente, quer ver? Daqui o chinelo Sai, daqui Sai, seu demônio Sai Ele não é cachorro? Meu Deus do céu É um... Cadê o outro par? Aqui, ó Não é chinelo Ah, você falou que a minha outra pantufa rosa já era, né? O que? Eles destruíram a minha pantufa Sério? Vai Vai ficar deixando as coisas aqui Olha o coitado do macaco Coitado, nem mais o macaco Nem mais o macaco O macaco nem barulho não faz mais Nem faz mais Daqui a pouco tá eles fazendo o barulho que fazia do macaco É muita coisa É verdade É verdade É só apertar a barriga pra ver É, aí vai ver Eles comeram o macaco que faz barulho Não Não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu adotei esses dois alienígenas Pra que eu falei? Esses dois monstros Ainda eu falei, leva os dois, leva os dois É A Juninha pegou só um Olha aqui, ó O visitante da casa, ó Aham Por isso que tu bota pra trabalhar Por isso que tu bota pra trabalhar Por isso que tu bota pra trabalhar Eu mando furgada aqui as minhas podres aqui, ó Largaram no meio de meu quarto Olha a outra largada Tô toda largada, que isso? Galera, é o seguinte Eu vou aproveitar que tem um sol depois de 49 dias no deserto 49 dias abaixo de chuva Tempestade Tempestade Eu vou aproveitar, né Pra deixar aqui arejando com aquele sol forte Pô, aquele trem lá é bom, ó Aquilo lá tira cheio de tudo Tu viu o que ela tentou fazer? Sim Ela tentou arrancar a meia da tua mão, ó Largar a mão E aí eu vou levar os terroristas pra tocar o terror nos outros Olô Quer voltar Quer voltar? Não sabe onde é que ele fica Ó mais um outro lá, ó O outro ferrando O outro não sabe nem onde é que ele tá Cadê o nego que tá vendo? Ah, tá lá na rua Ó mãe, essa meia aqui bota pra lavar pra mim Tá na rua, Jana Ô malandro, ó Não, aqui assim, galmo sai pra dar rolê Cachorro, vai pra dar rolê Aí fica no portão, minha Ferrando, pedindo pra entrar Pedindo pra entrar Tô trancada Pega a chave pra mim, Café Passa alguma coisa, Café Meu Deus, eu não quero fazer nada Ai meu Deus Tô doendo essa casa Calma, meu filho Quem mandou eu sair pra rua? Ô Tiori, alcança pra mim a chave da porta Essa aqui, né Ô Jana Aonde que é a chave da luz? Ai meu Deus do céu Deu bem Deixa eu... Vamos ver lá É lá fora, eu acho Ó Jana, eu acho que vai ter que desligar a luz É, vai Deixa eu ir mexer Ó Calma, meu filho Entra, vai Ó os outros Nossa, o Peter come? É, vocês não vão sair agora Olha aí, ó Entra, querido Entra, vai Nem corte não vai ter Pra vocês verem como não é mentira A gente pede pra entrar Pior que não é só um, né Todos fazem isso Que lindo Ai, eu não sei mais o que faço Que lindo Oi Lá, Flore 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 Pegou uma puta na cagada Pegou agora Eu quero Que que eles fizeram aqui dentro Ai, Deus Que que eles fizeram? Cagaram Cagaram dentro de casa Mentira Mentira Sério Ah, meu Deus No tapete No tapete? Mentira Mentira Meu Sete Ai, Matheus É cocôzinho de cachorro Que delícia Quer comer um pouquinho? Ai, quer ser mãe? Ai, quer ser mãe? Ai, ó Você não conseguiu? Já lá Eu tô doentinha Aham Já saiu já o negócio daqui Tá bom, meu Eu vou levar essas criaturas Pra ver se elas são manso Né, se acalmar Que isso? Ah, cachaça Mentira Ai, eu não tomei minhas vitaminas Nenhuma hoje Ai, isso aqui tem gosto de peixe Eu não quero Ah, eu não vou tomar nada hoje Vai se dopar Ó, pra ver como eu tô tão descansada Olha que eu vou fazer Então Eu vou fazer isso aqui, ó Se acalmar Ah, eu vou te mostrar O que? O Youtube da amizade O Youtube da... O Youtube da... Não dá autorização Não dá autorização O Youtube depois ele pune a gente Porque eu mostrei uma caixa de se acalmar Se acalmar Pode falar, mano Pode mostrar a caixa Entendeu? Entendi Tem amigos nossos aí, bem próximos Que mostraram uma coisa de laxante E levar strike Vem, então Bom, galera Daqui a pouco não é volta Eu vou tentar arrumar aqui Vamos ver se eles entram Já botou a toalha lá? Já Vem Vem Ó, eles vão entrar, eles vão entrar Vem Vem Vem, cara Vem lá Eles vão dar a volta Talvez vão dar volta Vem 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 Vai mais um dois foi valeu tchau vai ai meu deus ai meu deus vamos sair correndo aqui não pega mais não mesmo é a bruaca a bruaca vem pucciani qual o nome dos seus cachorros não é Lala é pucciani pucciani vagabundo a dama e o vagabundo pucciani lazarento gente eu não sei botar essas coisas é assim só coloca só vai fica quieta pucciani meu deus embolou tudo o que que tu fez ai ela não para calma tá bem e agora uma patinha aqui coisinha é muito lindo né muito maravilhoso maravilhoso da patinha aqui para mãe olha o tamanho cara isso ai isso é muito gostosa maravilhoso da minha filha deixa a mãe arrumar aqui para não incomodar filha não vem me lamber que tá lá mesmo papel cagado limpado eu me levei na boca vou mandar tu beijar até o pai ele adora ele adora mesmo não tem que ser na boca depois eu conto pra ele depois manda ele assistir o vídeo limpando ah tu não filmou na cagada né acho que não né não não ai tá tudo torto isso aqui dois mil anos depois tá vai assim mesmo pucciani não tá machucando não tá machucando tá bom uma pucciani pronta vem cá vagabundo ai meu dia matou o cachorro só deu uma morridinha ai ele é cabecinho eu bati ó eu bati a cabeça do antigo quando era criança sério claro por isso que ele é meio assim né ele vai te enganar pra caralho ó vai tomar no teu c**o hein malu calma ai que eu preciso por que que faz umas coleira tão difícil da gente entender eu não entendo cantando o dá o focinho aqui pra fuzinho o focinho do 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 focinho ah esse ai vai ficar de boa porque o tamanho do bicho olha o tamanho da sapata meu né tá quase do tamanho da minha mãe perto dela né nossa você se prepara tá desse tamanho aqui ó eê neveu bolo que eu falei aqui e ó gente ó o primeiro rolê de 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 coleira de coleirinha deles né eles nunca saíram sem coleira né de coleira não tô acostumado acho que essa coleira tá toda errada é assim? é que eles tem que ir na frente na verdade é que a dele tá mais apertada ele é gordo ah tu poderia botar o nome de Jana e de Jonathan não? não né por que não? nada bem que eu fiz ai pateta abro aca tô falando que ela é a Jana abro aca olha lá o outro tá saindo da boca eu fui afrouxar e não deu certo não deu muito certo não vou apertar mesmo ui ele lambeu ele tava na boca ai era meu mesmo o papel aham tá bom ai como o seu linda minhas crianças olha lá tem que seguir eles aonde eles querem ir onde eles querem ir? não sei olha lá eles querem te enganar olha lá um vai pro lado o outro vai pro outro oh ai vem cá ai eu tenho uma surpresa surpresa vem vai dizer que comprou mais coisa de cachorro vem vem vai vai dá uma morridinha tcharam 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 o que? ai tcharam segura eles eita comprou aí eu vou andar de roller com eles andar de roller claro com eles? que? tá doida? claro não os cachorro vão te jogar lá no esgoto ah eles não tem força aham tá bom vai nessa não tem força pra arrancar uma arvezinha não tem força pra destruir um tênis não tem força pra destruir uma calça aham vai nessa ó dei pica a mão esse dia eu botei uma calça com uma aranha sério? eu dei uma picada na bunda ah viu viu ô tu parla de me enrolar cara eu tenho muita coragem de fazer isso olha eu não vou levar ninguém pro hospital ah tu matei o copo aham ai cachorro não pisa no meu cadalço ela lê do médico hoje e já quer voltar e já quer voltar né lembra dos exames de 10 pra fora que isso? ahah palhaça tá cheio da graça né no meu copo hoje olha eles olhando pra ti ai o que? olha seria uma cena épica a boca oh oh para de me enrolar filho sai vai olha que eu vou passar com a roda é em cima da pata ai 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 em cima da pata vai vai lá filho vem por aqui pia ele vem em cima da roda né ai meu deus ah puxa mais eles querem a roda eles querem a rodinha vai meu deus será essa enrolei eu acho que não sei se vai dar certo ai meu deus ai meu deus ah entendi tu arrumou um meio de transporte tu queria arrumar um meio de transporte tu queria arrumar um meio de transporte olha lá olha lá olha lá corre cara dentro de casa você faz bagunça corre cara corre 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 faites fica ai meu deus enrolou tudo ah que delicia ficar correndo atrás Meu Deus, tem que ser teus cachorros, amor. Ai, quase com o troféu. Meu Deus. Vai! Vai, Joe! Vai, Joe! Corre, Joe! Tá, deixa eu ver pra onde eles querem. Tá, tu tem que seguir eles. Passar um gato agora, né? Não é? Vai ser correr atrás. Não quer nada, tá, hein? Vai. Passar um gato agora, né? Tinha que ter, né? A ração, eles correm rápido. O que é que eles querem? Passar um gato. Que? Ai, meu Deus, família. Olha isso. Eles vão me carregar, eu carrego eles. A ração é de cima. Ai, eu passei a sua mamãe. Nervinhosa. Ai, meu Deus. Eu acho que eu cansei. Eu tenho que carregar o cheiro. Esgoto? Oi, Janete, tu não vai parar, Janete. Eu tenho que parar. Ai, meu Deus, aqui passa carro. Tio! Passar... Tio! 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 Ai, meu Deus, aqui passa carro. Tio! 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 Vai, Lala! Segura! Segura! Vai matar! Vai matar o cachorro! Vai matar o cachorro, louco! Ai, Jana! Sai da frente! Sai da frente, cara! Vem! Vem! Vem, Djo! Vem, Djo! Vem, Djo! Vem, Lala! Quando não é um, é outro! Vem! Vem! Eles querem um mato, Jamila! Eles querem um mato! Tem uma pedrinha ali que eu vou tocar com ele! Ah, uma pedrão! Ó! Vem! Nossa, que bosta! Nem teus cachorro te obedece, cara! Eu quero comer mato! Eu quero comer mato! Isso aí, galera! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Os terroristas quando saem pra passear não fazem porra nenhuma! Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve! Ativa o sininho pra receber as notificações! E me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo! Muito antes que aqui no YouTube! E vai estar aqui na descrição! Link no cafezinho também! Segue ele lá! O canal dele! É nessa, meu tchau! Olha ali os vagabundos! Eles só querem grama! Aham! Só querem grama! O rolê dá pra eles me puxarem, entendeu? Pra ser punch! Pra eles sair me puxando! Porque em casa eles não param! E daí chegou aqui e eu fiquei puxando eles! Ai! Mas eles vão aprender! Eles vão aprender! Eles estão crescendo! Né? Eles estão aprendendo! Esse foi o primeiro rolê de coleira deles! Dá pra entender que eles tinham meio travado, né? Bem trancadinho! Estão acostumados! Olha que coisa bonita! Mas é um gramada! Eu acho que essa coleira também não é uma coleira boa! É! Eu acho que eu vou comprar aquela de pescoço! É que aquela de pescoço dá impressão que... Que sufoca, né? Mas enfim! Olha lá, olha lá! E eles não saem do gramada! Quem tá aí? Corre! 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 Corre, Janela!